Hoje o homem é... Eita preula! Hoje o homem... O que que tá acontecendo, mulher? Amor, eu não gosto de andar de caminhão e você me trouxe aqui no nosso dia de casal! Você tem que aprender... Ah! Já deu meu dia bem direita! Olha só, você tem que aprender a andar de caminhão, mulher! Tá bom! Hoje em dia, já acabou a era das mulheres lavarem louça! Ah! Agora é a época de trabalhar duro! É! Mas esses direitos iguais eu não gostei! Eu queria só pegar dinheiro, mexer no escritório, home office! Ah, mas aí fica muito bom, né? Sua medíocre! Agora vamos fazer o seguinte! Vamos conversar aqui com o Xandão, porque o Xandão é o dono da caminhoneira e aí ele vai expelir as missões pra gente! Fala, meu mano Xandão! O que você tem pra nós hoje, meu cria? É, na verdade, eu nem pedi! Olha só! Hoje vocês vão ter que pegar cargas lá no centro de Los Santos e levar para o pier de Santa Mônica! E vocês têm o tempo! Se excederem esse tempo, vocês vão perder dinheiro! Ah, tá bom! Tá bom, Xandão! Valeu, Xandão! Amor, eu quero o caminhão rosa da minha cor! Ah, rosa é o caramba! Não tem rosa, mulher! Ih, é o Xandão! Ô, Xandão! Qual foi? Que isso, Xandão? Você que mandou eu fazer isso, cara! Relaxa, brother! Ai, Xandão! Pronto! Ótimo! Amor, eu sou mais puta! Puta! Sim, olha! Aqui, será que a gente tem que pegar isso aqui? Será que consegue encaixar aí? Ih, amor! Ai, meu Deus! Qual que é o trailer? Ah, aqui é o trailer! Nós temos que pegar isso aqui! Ah, é a do mapa! É, amor! Nós não vamos ter que pegar nada! Nós vamos ter aqui! Calma, mas eu acho que esse azul a gente consegue pegar, não? Será? Atenta! Aê! Yeah! Vamos ver! Tomara que ninguém queira roubar a nossa carga! É verdade! Tomara que ninguém queira roubar a nossa carga! Amor, olha só! Você vai ficar... Ali tá aquela bomba de gás da Dona Odete! Aquela vizinha chata que fica comandando o nosso filme! Pronto! Ah, legal! É porque a gente bota a Netflix muito alta, amor! Pra ninguém ouvir! Olha só! Yes! Vamos indo! Galera, já vai deixando o seu joinha nesse vídeo! Porque essa aventura vai ser super divertida com o casal do Homem-Aranha, Spider-Man e Gwen! Né? E eles agora vão ter que ir lá pra Los Santos nessa vida nova! De caminhoneiros! Será que eles vão se dar bem nessa? Fica no vídeo até o fim pra conferir! Já vai deixando o seu like e se inscreve se você for novo! Ai, ai! Eu adoro essa vida de caminhoneiro! Faltou só o João botar uma música country! Bota aí, João! Yeah! Bota, 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 bota! Bota, 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 bota! Bota, 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 bota! Tá balançando? Aham! Ai, calma! Eu tenho que... Ai, meu Deus! Tá, olha só! Eu fiquei sabendo... Ah, peraí! Eu tô recebendo uma ligação! Ah, ligação de quem? Duende Verde! Duende! Não, você... O que... Hã? Não! Não! Você não vai roubar a carga, Duende! Meu Deus, amor! Ele quer roubar a nossa carga de mandioca! Amor, o Duende Verde disse que nós estamos carregando armas nucleares! Ah! Eu vou descer! Eu vou descer! Eu não sou uma criminosa! Ah! Eu vou levar isso tudo sozinho, porque o Xandão é um... Ainda pode me deixar! O Xandão é um criminoso! Eu não posso levar a minha mulher junto, pra ela não ser incriminada junto comigo! Só eu! Ontem mesmo eu fiquei sabendo que meu pai e minha mãe vendiam camisa pirata no camelô! E daí teve uma vez que a Polícia Federal quase prendeu meu pai! Meu pai virou de costas quando o policial não estava vendo e saiu da fila! Então ele não foi fichado na polícia! Minha família é demais! Yes! Mas até agora eu já tô saindo da estrada preta e até agora nada! Eu só tenho que tomar cuidado pra não atropelar um viagem! Ai, meu Deus do céu! Atropelou! Hã? Que que é isso? Que que é isso? Ah! Toma! Ah! Ah! Levanta a empilhadeira! Duande Verde! Ah, do Homem-Aranha! Eu não quero que essa carga chegue até Sandy Shores! Duande Verde! Você não vai terminar com o meu emprego! Ai, ai! Você tá muito forte! Você não sabe quem que é o Shandau, Homem-Aranha! Ele é o meu inimigo! Eu também sou seu inimigo, Duande Verde! E eu vou até o infinito e além para te derrotar! Olha! Olha só! Estão batendo na nossa carga! Que que eu... Filha da mãe! Toma! Ah! Pronto! Explodiu a carga! Ai, meu Deus! Duande! Não! E você explodiu a carga! Ah! Não, Homem-Aranha! Agora eu vou ter que pagar impostos pra caramba! Seu filho da mãe! A Polícia Federal virá atrás de você, Homem-Aranha! Não, Duande! Eu vou te pegar numa super, hiper, mega perseguição! Meu Deus! Quero ver pegar no meu carro! Ah! Você pegou um super carro! Eu peguei! E é melhor do que pegar outra coisa! Volta aqui! Ah! Não! Ah! Carro feio! Parece um besouro! Ah! Parece um sapo! O sapo da sua mãe! Vai! Ah! Droga! Olha o super salto! Droga! Eu vou perder o Duande de vista! Cadê ele? Ele pulou aqui! Duande! Ah! Tá te vendo! Ah! Quase bati em você! Ah! Calma aí! Já sei o que eu posso fazer! Vou fazer uma armadilha no meio da avenida aqui pra ele! E aí ele nunca mais vai... Ai! Ele já foi! Passou! Ele passou! Ele passou! Não! Vou cair no parquinho! Não! Não! No parquinho não! Ai! 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 Vou acabar com esse parquinho porque eu odeio quem briga nesse parquinho! Pronto! Para Duande! Esse parquinho foi a minha infância! Ah! Sua infância! Sua infância foi vendendo camiseta no camelô! Não! Isso foi os meus pais! Mas eles fugiram e me deixaram com a tia Ney! Senão a polícia federal ia pegar eles! Não! O carregamento de armas foi explodido! Duande Verde! Eu preciso que você diga! O que tinha no carregamento? O que tinha no carregamento, Amém Aranha? Eu não te conto! Você acabou de dizer que eram armas! Mas que tipo de armas? Armas tóxicas que iriam acabar com toda a cidade! E iriam derramar um gás lacrimogêneo! Onde todo mundo iria ficar gigante! E esmagar a cidade! Caraca pessoal! Ainda bem que o Duande Verde explodiu isso né? Porque senão ia devastar a cidade inteira! Ia dar muita treta! E depois a gente ia virar todo mundo gigante! Ah tá! Olha só! Obrigado Duande! Eu acho melhor nós virarmos amigos e irmos agora derrotar o Xandão! Que é o verdadeiro vilão dessa história! É verdade Amém Aranha! Nós podemos virar amigos! Sim! Você sabe onde o Xandão está? O Xandão? Ele ultimamente ficava na loja abandonada lá no Sandy Shores! Ah então vamos lá na loja abandonada Duande! Entra nesse carro! Vamos lá! Viramos amigos! Bora! Olha que loucura! É sempre legal quando um vilão e um super herói se tornam amigos! Porque isso significa que eles fizeram as pazes! E fazer as pazes é muito legal! Mesmo se o seu amigo for vilão né? Ou seja uma pessoa ruim! Olha ali galera! Eles já estão indo! Eles vão atropelar o Xandão! Uou! Toma! Yes! Agora eles vão meter a fuga para a Polícia Federal não pegar eles! Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira! Se vocês curtiram deixa o seu joinha! Se inscreve no canal! E até a próxima gente! Valeu! Tchau!